Está começando o programa Oficina da Música, a apresentação de Arbel Antunes. Olá, pessoa bonita! Saudações, mas muito mais que harmoniosas. Está no ar mais um programa Oficina da Música, aqui na Primer TV, também no meu canal no YouTube e no Spotify. Estamos na semana de Natal, pessoa bonita. Então, programa especial de Natal hoje. E para esse programa especial de Natal, eu até briguei, porque eu queria muito trazer essa pessoa aqui, porque tem que ser um programa especial, porque é uma pessoa que ela é muito cheia de Deus. E Natal é isso, né? Então, eu quero que você rasgue o seu coração e receba com muito carinho, mas muito carinho mesmo, assim, esse cara que é muito especial para mim. Sou muito admirador dele, de tudo que ele faz. Então, acolha com muito carinho o meu querido amigo Rodrigo Souza! Oh, querido! Prazerzaço! Obrigado! Conseguimos, né? Ó, a casa é tua, fica à vontade, fica à vontade. Não, eu quero brigar primeiro contigo. Tá bom, já começa o programa brigando. Já vamos começar brigando. O programa de Natal é assim, né? O programa de Natal já vamos começar. Porque o homem é muito difícil. Ele não dá nem tchum pra mim. Eu mando mensagem pra ele, ele nem tchum. Nem adianta fazer solinho agora pra amolecer o coração. Pra ver se amolece teu coração. Pra amolecer o coração. Não, pode nada. Acabou o solinho. Ele não me responde, ele não me responde. Assim, é muito difícil, ele é difícil. Nós conseguimos. Oh, já foi o primeiro milagre de Natal, já aconteceu. Trouxemos o Rodrigo Souza. Obrigado, viu? Obrigado, querido. Imagina, viu? Tua persistência deu certo. Eu sou chato, sou chato. Quando eu quero uma coisa, eu vou até o fim. Obrigado, tá? Fica à vontade. Se quiser largar, se quiser tocar, fica à vontade. Tais em casa. Rodrigo Souza, vamos começar o seguinte. Tu é natural da... Sou manézinho da ilha. Manézinho da ilha, barriga verde. Sou manézinho da ilha, nascido em Floripa. Mentira. Eu moro em São José há muitos e muitos anos, né? Mas eu sou nascido em Floripa. Mas tu não tem sotaque nenhum. Nenhum, né? Como é? Acho que é por conta do nosso trabalho, né? A nossa atividade. Trabalho muito com pessoas... Ai, mas eu, né? De diferentes universos, então... Sim, mas eu, assim, sou natural do Ribeirão da ilha, né? Então, minha família ainda é toda do Ribeirão. Então, quando eu vou para o Ribeirão, em cinco minutos, eu já estou no ió, ió, ió. Mas o meu também, às vezes, sai um... Cinco minutinhos. É, Nina? Em cinco minutos, já estou no tastolo. Mas o meu sai uns... De vez em quando. É, é, é. Sai, 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 sai. Quando a gente desata falar rápido, pronto. Não, aqui, se quiser falar rápido, bem-vindo. Não, velho, tá doido. Ó, a Nina vai fazer os melhores angustios aqui, porque se quiser falar com o povo da casa... Ajuda, tá, Nina? Ajuda com a Nina, tá? E o Carlinhos... Conhece o Carlinhos? O Carlinhos, deixa eu perguntar. O Carlinhos foi o câmera da Hebe? Isso! O Carlinhos é esse que foi câmera da Hebe Gamargo. Ele evoluiu, né, amigo? Porque hoje ele é meu câmera. Pois é. Outro dia, o nosso diretor, ele estava reclamando, estava com alguma dor, não sei o quê. Ele estava reclamando, estava com o quê? Com dor, Carlinhos? Alguma coisa assim ou não? Que até o Daniel, assim, o nosso diretor... Olha, cuidado, que a Hebe deve estar te chamando. Olha, diz para a Hebe, agora não. Está se bem dizendo, agora não, tem que trabalhar muito comigo ainda. Mas dizem que todo mundo que vai em um programa de TV, algo desse tipo, sempre teve um sonho de ir no programa da Hebe. É. Dar um selinho na Hebe. Dar um selinho na Hebe. É, gente, esse negócio de selinho, vamos ter que cancelar. Vamos falar de ti, amigo, porque a Hebe já fez a papel dela, vamos falar de ti. Vamos lá. Manezinho, tal, como é que a música entrou na tua vida? Conta para a gente. Igreja, né, amigo? Igreja, comecei novinho lá, com 14 anos, eu estou com 37 hoje. 14 anos eu fã, né? E caminhada de grupo de jovem, chega no grupo de jovem, música, nossa, é algo diferente, algo que toque, algo que pega. Então, essa minha caminhada começou a ser construída aí, na minha comunidade. É, que comunidade? Eu moro na Fazenda Santo Antônio. E que grupo de jovens é? Na época, era um grupo de jovens chamado Provida. Naquela época, isso, 98, 1999, já tem alguns, alguns anos, né? Tu é novinho, é o que eu sou. Novinho? Não, eu tenho 46, amigo. Ih, amigo. Mas é... Você vai dizer que eu estou bem? Tá ótimo? Ah, tá, pelo amor de Deus. O meu caso, a minha melanina. Fiquei. A minha melanina me conserva, está tudo certo. Ah, eu queria ter. É só isso. Eu queria ter essa coisa. E aí, a gente começou nessa caminhada, sabe? E vai tocando em missa, vai tocando aqui, toca em retira ali. Mas como é que foi, assim, começou na caminhada? Curiosidade. Fiz aula de violão. Fiz aula de técnica vocal. Mas isso depois de eu já ter começado a tocar violão. Eu comecei a tocar violão ali no grupo de jovem, indo. Mas tu aprendeu violão sozinho? No grupo de jovens, amigos me ensinando notinha aqui, notinha ali. E ter um grupo de jovens que ensinavam a tocar violão, olha, que proativo. E eu, muito curioso, ia. Aí, naquela época, a gente não tinha internet. Não tinha acesso à internet, nada, né? Era a revistinha. Revistinha. Tu é da época da revistinha? Total. Quando a minha mãe tinha dinheiro para me dar para eu comer merenda na escola, por exemplo, eu comprar no bar da escola, eu comia a merenda da escola. E, naquela época, era banca de jornal para tudo quanto era canto. Sim. Então, eu guardava o dinheiro, ia para a banca, comprava as revistinhas. E não descansava enquanto eu não tocava as músicas da revistinha. E aí, quando eu ganhei um violão da minha madrinha, que eu cheguei em casa e estava o violão no sofá, aí mesmo foi aquela alegria. Quantos anos é isso? Eu tinha, o quê? Quinze anos, quatorze, quinze anos na época. Então, eu não descansava enquanto eu não tocasse todas as músicas da revistinha. E o que era mais bacana é que eu ficava feliz com a minha própria evolução. Porque o que eu queria era tocar, o que eu queria era aprender muito. Sim. Então, eu gostava muito disso. Só aí, os anos se passaram. Falar assim, revistinha, eu me lembrei da revistinha. Porque, no mês passado, faleceu o Erasmo Carlos, né? Sim. E aí, eu lembrei que eu tinha... Eu lembro da revistinha que tinha aquela gatinha manhosa. Meu bem, já não precisa falar comigo, dengosa. Essa música tinha na minha revistinha, essa música. Eu lembrei isso agora. Olha só. Tinha infinidade de revistinha. Ah, tinha muitas? E aí, a gente trocava com os amigos. Terminei essa, zerei essa. Aí, troca. Fazia a pergunta. Porque, em Tenon, a gente fazia muito disso. Então, essa base de evolução no violão se deu muito por conta disso. Até hoje, eu tenho o meu primeiro violão. Mentira. Até hoje. Ele está quebrado já. Está com o tempo quebrado já. Qual é a marca? Giannini. Só quem é da época antiga... Não, mas tu já... Sabe? Amigo, sabe qual foi o meu primeiro? Tonantini. Tonantini, né? Toquei muito com tonante já. Mentira, pegaste tonante. Sim, sim. Vem cá, Carlinhos. Vem cá. Aqui, estão vendo a distância da corda para o braço. Isso. Aqui a distância... Quem estava ouvindo agora no Spotify não entendeu nada. A distância aqui da corda para o braço, num tonante, cabia um dedo. Sim. Cabia um dedo aqui dentro da corda. Por dentro aqui, olha. Cabia um dedo. Está legal lá, né? Uma imagem bonita. Cabia um dedo na corda para o... Tocava assim, né? Nossa, tinha que fazer força. Era desse jeito, né? Por isso que tem força no dedo. Era uma aranha que a gente tinha que fazer assim, sabe? Porque era muito difícil, está doido? Era. Eu peguei, peguei, peguei. Mas o teu já era um Giannini. O meu já era um Giannini, mas assim, a gente não mandava... O meu já era do grupo dos jovens. Exato. A gente não mandava arrumar violão naquela época. Não. Não tinha essa história de a gente mandar arrumar violão. Não, era aquilo ali, o violão ia afastando a corda do braço do violão e vamos embora, está tudo certo. Eu não tenho mais o meu. Não, não tenho. Depois eu tive outros. Outro, graças a Deus, né? Esse aqui, graças a Deus. A gente vai evoluindo. A gente vai evoluindo. Aí as revistinhas chegaram... E foi. Aí o tempo vai passando, a gente vai tendo acesso à internet. Tá, mas antes de acesso à internet, teve esse tempo aqui. Sim. Olha naquela tela. Solta, Alisson. Nessa época, nem a revistinha... Gente, arquivo confidencial isso. Nossa, nessa época, eu sou apaixonado por essa foto, tá? Modéstia à parte. Lindinho. Apaixonado por essa. Lindinho. Olha só, meu Deus. As pessoas dizem que eu não mudei muito. Mudei bastante, porque o cabelo saiu daqui e veio para cá. Os meus alunos mais pequenininhos, eles ficam me olhando, assim, né? Quando dava aula em escola, eles ficavam me olhando, assim, olhavam para a cabeça, olhavam para a barba. Como quem disse, tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa errada. Eles queriam tocar para ver se era verdade mesmo, coisa mais engraçada. Tem mais, quer ver? Gente. Solta aí, Alisson. Aí já... Opa! 2008. Que tivemos a graça de participar do mesmo grupo de jovens. Exatamente. Não na mesma época, né, Rodrigo? Não na mesma época. É uma época diferente. Eu participei do Sopro de Vida de 2000 até 2008. Oito? Nove. Então, a gente pegou, porque eu entrei nessa época, 2007. É porque depois eu já fui montando o Adivino Toque. Sim, verdade. Eu saí do Sopro de Vida para montar o Adivino Toque. Ficou naquela transição. Isso, a gente ia, mas já era do Adivino Toque, assim. Tu entrou em 2007? 2000, é. Ali, em 2006, 2007. Não vou me recordar direito. Mas nessa época. Entre essa época aí. Mas aí tu fazia parte. Eu te conheci. Tem mais foto, peraí. Tem mais foto. Tem mais? Meu Deus. Mostra aí. Olha aí, já é mais. Nós, 2012. Vê que eu tô tomando de memória. Porque eu sei onde foi. Isso aí foi no Festival de Música da Arquidiocese. Que eu era jurado? Que tu era jurado. Festival de Música da Arquidiocese, onde quem ganhasse ia para a Jornada Mundial da Juventude no ano seguinte, no Rio de Janeiro. A gente não ganhou. A gente ficou em segundo lugar. Eu era jurado, gente. Tu era jurado, tá vendo? Eu era jurado, tá vendo? Agora chegou a hora de lavar roupa. Tem alguns anos isso, né? Ele não me diz qual foi a avaliação. Eu não quero saber disso. Já foi. Só voto. Mas muito bacana. Tem mais fotos, tem mais fotos. Gente, o que é isso? Aí já é atual, porque o cabelo realmente já desceu. Já tá mais parecido. É, bem boa. Isso aí foi por agora. Foi lá em Tijucas. Worship Night era o nome do evento. Como? Worship Night. Olha só, né? Era o nome do evento que a gente foi tocar. A gente tá em 22. Isso foi em 18. Em 2018. Mas já faz tempo também. Quatro minutos, né? Já estamos entrando em 2023, amigo. Olha que legal. Isso aí foi numa reunião da igreja. Tu lembra de... Gente, se botar a foto minha, eu lembro de... Foi na Forquilinhas essa foto. Não, olha só. Tem mais. Ai, que linda essa foto. Essa foto foi na nossa live. 2020. Aquela que eu cantei. Foi na nossa live, foi. Foi que tu cantasse com a gente. Foi, foi na nossa live, lá na Palhaça. Lembra? Sim. Sim, foi lá. Foi linda aquela live. Sim, foi linda. Aí eles prepararam a live e fui convidado especial. Sim, foi improvável. Me senti bem importante. Em prol da Orionópolis, que a gente fez a live. Tem mais. Olha que linda essa foto. Você acha de vir, não? Não, isso aí foi um evento fechado. Foi um evento da igreja, mas um evento fechado. Foi no Teatro do Multiuso. Linda foto. Tem mais. Aê! Nossa, essa foto é bacana. Foi lá em Lages. Curitibanos, na verdade. Depois você vai falar como é que tu viu. Foi um carnaval. Um carnaval com Jesus. Que a gente foi convidado para tocar lá. Tem mais foto, Alisson? Alisson. Meu Deus, gente. Essa. Tu tem um vício. Qual? Chá e bolacha. Adoro. É sério. Isso é coisa da Mariana, né? Não. O vício é teu. Estás botando culpa na convidada da agonia. Meu Deus do céu. Isso é coisa da Mariana. Chá e bolacha, amigo. Gosto. Me julguem. Mas eu gosto. Gosto muito. Não, não vou te julgar. Que isso eu para julgar. Gosto. Gosto bastante. Chá. Adoro chá. Adoro chá. Adoro chá. Que bom. Estão falando aqui no meu ponto que é bom. Muito bom. Gosto. Gente, se eu tomar um chá, qualquer chá, me dá uma dor de barriga. Não, tenta aí. Estás tomando chá errado, né? Mas qualquer um. Então. Qualquer um me dá dor de barriga, gente. É sério. Adoro chá. Ganhei um kit de chá. Chá. Mas chá de quê? Com vários potinhos de chá. Vários sabores diferentes de chá. A Mariana me deu. A Mariana é minha namorada, tá, gente? Minha futura esposa. Se Deus quiser. E ela aceita o pedido, né? Se Deus quiser. Deus quer e ela também. Mas o pedido tem que ser na data que ela quer. Olha só. Que data que é? Ela é assim. Não, que data que é? Já para a gente... É em agosto. Agora que a gente vai fazer uma viagem? Então vai ser em agosto. Agosto de 2023? De 2023. Aí vai ser o pedido. Na data que ela quer. Já pode dizer para onde é que vai ser a viagem? Nós vamos para a Jornada Mundial da Juventude. Tá. Em Portugal. Mas vai ser em um local específico. Na Grécia? Não, não vai ser na Grécia. Ah, tá. Não vai ser na Grécia. Mas vai ser no país ali do ladinho ali, que é o meu sonho em conhecer. Itália. Não, em Itália eu já fui. Tá, depois tu vai falar. Meu Deus, eu vou te viajar. Vai falar ou não vai falar? Eu passei em Paris. Meu sonho é conhecer Paris. Ai, amigo. A minha prima mora lá. Eu já vou passar o contato. Ah, é? Opa. Airbnb. Pronto, vamos lá. Aí eu já vou estar lá de surpresa para pegar esse noivado. Então? Ele chega lá em Paris. Eu já estou... Eita! Eu preciso fazer alguma coisa diferente. Saliu, 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 Fabián. Eu preciso fazer alguma coisa diferente, né? Ah, tá certo. Ela tá certa. É isso aí. Amigo, olha só. E primeiro eu quero agradecer. Eles estão no meu ponto aqui. O tempo inteiro, né? Dizendo assim, ó. Anda mais rápido, só falta dois minutos para o intervalo. Eles ficam no meu ponto. Tu não sabe isso. O sofrimento que é... Sério. Quando era no meu estúdio, gravado com celularzinho, eu podia falar o que quisesse. Agora tem tempo, né? Não, aí vem para a TV, eles acham que mandam em mim. Deixa que ser mais regrado. Vamos lá. Eles acham que mandam em mim? É sério? É que nem a live deles. Eles me convidaram para ser convidado especial da live deles, mas eu tive que fazer tudo o que eles queriam. Tudo? Sério? Tipo assim, não deixa eu virar cambalhota, não deixa eu... Tinha que fazer bem certinho. Estou errado, amigo? Olha, eu sou convidado. Não posso. Adoro isso, né? Ó, irmão, prepara uma música. Vamos lá. Que a gente vai para o intervalo. Vamos lá. Eu vou falar dos meus patrocinadores e a gente vai para o intervalo com música. Pode ser? Vamos lá. Deixa eu falar aqui. Quero dizer que é uma honra imensa, imensa mesmo, ter essa parceria conosco, que faz poucos meses que está com a gente, mas que é a Pastoral dos Migrantes. Você que é empresário, você que quer dar emprego para alguém e não sabe, tem uma vaga na sua empresa, procure a Pastoral dos Migrantes, tá bom? Lá, essas pessoas que vêm de outros países para cá, sem absolutamente nada, nada. Às vezes, sem até documentação, a Pastoral dos Migrantes vai e regulariza tudo, deixa tudo organizado, e aí você pode estar dando emprego. Se você não é empresário, mas quer doar uma cesta básica, agora é Natal, por exemplo. Ah, não sei, quer fazer uma doação? Pastoral dos Migrantes. Ah, quero doar uns brinquedos? Pastoral dos Migrantes. Ah, quero trocar as louças da minha casa? Pastoral dos Migrantes. Lá, toda ajuda é muito bem-vinda e vai para o lugar certo, tá bom? Então, muito obrigado, Pastoral dos Migrantes, que está com a gente. Vamos de música para o intervalo? Vamos, vamos de música. Estamos em que época, né? Época do Natal. Então, vamos de música de Natal. Deixa eu me ajudar, hein? Vamos lá. Vai começar o brilho no ar Que festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Vai nascer Jesus o Salvador Estrelas no céu Estrelas no céu A cintilar Cores no ar Vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Vai nascer Jesus o Salvador Vai nascer Jesus o Salvador Vai nascer Jesus o Salvador Oh, yeah Programa Oficina da Música Migrar é um direito humano No Serviço Pastoral dos Migrantes de Santa Catarina Somos movidos por um único objetivo Fazer a nossa parte para tornar o Brasil Um lugar melhor para todos e todas que chegam aqui Mas como a sua empresa pode ajudar? É simples Registre os trabalhadores através das plataformas digitais do governo federal Sem qualquer complicação E você? Como você pode ajudar? Doando cestas básicas, por exemplo Viu como é fácil? Entre em contato conosco e nos ajude com esse objetivo As emoções interferem na saúde Aprenda a gerir suas emoções E veja maravilhas acontecerem Olá, meu nome é Adriana Reis Sou profissional da medicina bioenergética Nós, do Bem, ajudamos as pessoas a superarem qualquer desafio Interno, externo e existencial Venha para o bem e sinta os benefícios de ter o seu poder pessoal de volta Programa Oficina da Música Estamos de volta, pessoa bonita, meus seguimores Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho Estamos de volta com o programa Oficina da Música Aqui na Primeira TV Também no meu canal no Youtube e no Spotify E você pode estar baixando no seu celular o aplicativo da Primeira TV Sem pagar absolutamente nada por isso Só baixar o aplicativo e vai me ter no seu celular 24 horas por dia Também ali no meu canal no Youtube, né? Já se inscreve, dá um like, enfim Faz aquele BBB bem bacana É um barulho bem bacana que eu adoro E o programa especial de Natal com ele Meu querido Rodrigo Souza, amado Está gostando? Maravilhoso É? Fala bem piacinho Maravilhoso, estou adorando Já estou aqui, né? O músico é atentado, não fica parado, né? Não fica parado, não tem jeito Amigo, tu tem um apelido Tem Que eu sei que pode dar polêmica Sim Mas eu adoro que dê polêmica porque é da audiência O Negão Porque, para mim, é um apelido de extremo carinho contigo Para mim, quando eu te chamo de Negão Eu estou agoniado primeiro, o quadro Fiquei o tempo todo falando Rodrigo Souza, Rodrigo Souza Parece que não estou falando com o meu amigo Porque eu te chamo de Negão Sim E tu acolhe isso de uma forma Total, total Às vezes as pessoas me chamam de Rodrigo Para eu assimilar, às vezes É até assim Não, estou falando comigo Ah, sou eu, sou eu Ah, sou eu Porque Grande parte das pessoas que me conhecem Me chamam de Negão E muito tempo Então, isso para mim é muito natural Porque é uma conotação muito carinhosa Carinhosa contigo Eu não vejo nenhum tipo de problema Enquanto a isso Então, já deixo para as pessoas, tá, gente? Eu não vejo problemas quanto a isso Porque sei que é um carinho que as pessoas têm por mim Então, para mim, está tudo certo Sabe? Porque a gente vê o carinho das pessoas Na forma de tratamento, sabe? Nesse sentido Então, está tudo certo Ah, então, tá, Negão Não é, Nina? É gostoso? Porque é com carinho, né? Sim Ah, enfim, né? Mas tem sempre gente chata, né? É, né? Mas vamos lá, Negão Eu vou falar o seguinte Hoje, tu estás coordenador da RCC No... Na Arquidiocese Na Arquidiocese É uma grande missão aí que Deus me confiou, né? Uma grande missão É muita coisa, né? É muita coisa Tu viaja o tempo todo? Sim Por isso que foi difícil estar aqui, né? Viu? Tá, já estava perdendo Ah, estava perdendo Ah, eu sei que ele ora por mim Então, está perdendo Não, eu estou sempre viajando É porque a nossa diocese é muito grande, né? O nosso estado, ele é bem grande E o nosso estado, ele é dividido em dez dioceses E nós somos a maior diocese do estado Então, nós temos grupos de oração Desde Garopaba até Itajaí, ao norte A gente avança para Leoberto Leal Mais para o oeste Então, é uma dimensão Territorial Territorial muito grande Fora que também tu é chamado para ir em outros dioceses Em outras dioceses também Então, são reuniões de conselho do estado É bastante coisa Mas é muita graça, assim, sabe? Eu digo que quem está, assim, por primeiro Nessa função momentânea De pastoreio, como a gente fala Em primeiro lugar, é para que a gente seja moldado, né? Porque é ali que Deus coloca aqueles que precisam ser moldados Então, eu encaro isso, assim, com uma grande responsabilidade O rebanho é muito grande Mas o rebanho não é nosso O rebanho é do Senhor Ele não precisaria contar com a gente Para fazer as coisas, né? Mas ele chama ali, né? Algumas pessoas para ajudá-lo Nessa condução Nesse carinho com o rebanho dele Então, se o chamado É o Senhor quem faz para a gente A gente precisa, primeiro, ter a ciência desse chamado Entendendo Que nós precisamos honrar o chamado Que Deus confiou a nós Entendendo que o rebanho é dele Se o rebanho é do Senhor A responsabilidade que a gente tem Em fazer com que as coisas dêem certo Conforme a vontade de Deus Não conforme a nossa vontade É muito grande Então, eu sou, assim, apaixonado Pelo movimento da renovação carismática católica O movimento da nossa igreja católica, apostólica romana Apaixonado pela transformação que Deus proporciona Na minha vida, todos os dias Porque essa transformação, ela precisa ser diária Não é uma vez ou outra Não é, ela precisa ser constante Para que a gente tenha condições De, no final A gente consiga contemplar a face do Senhor Porque a nossa vida aqui Ela é muito momentânea É muito passageira, né? O que são 20, 30, 40, 50 anos Nesse plano Se nós temos toda uma eternidade Para contemplar a face de Deus Eu, no meu caso, 100 anos 100 anos, né? Eu costumo dizer que eu vou viver até 150 anos Eu já combinei com o Senhor No meu caso, 100 anos aqui Depois, o resto com ele É Eu sei que quando ele me chamar Eu não vou poder dizer assim Ô, Senhor, né? Mas se tu puder, assim, deixar um tempinho a mais Eu aqui, tudo bem Tu sabe que eu já Eu já fui coordenador Já estive coordenador Da música da renovação Da renovação Isso em 2001 2001, 2002 É, 2001, 2002, 2003 Antes até Pode ser 2000, 2001, 2002 Uma coisa assim Eu coordenava a música Da arquidiocese da renovação Que na época era conhecida como Secretaria Davi Secretaria Davi Eu coordenei em 2017 Ainda era a Secretaria Davi? Não, era mais a Secretaria Era o Ministério de Música e Arte já, né? Arte de Océsar Mas foi um período muito legal Assim, eu visitava os Ministérios de Música E todos os grupos Era muito legal Era bem bacana Excelente Essa troca Ela é muito rica pra gente Ela é muito rica A gente precisa ouvir mais as pessoas Eu participei Inclusive Tinha aqueles retiros de formação pra música Eu dava workshop Em dia, oficina de música E interpretação Nesse retiro Era muito legal Ainda tem Ainda temos Porque nós temos O Ministério de Música e Artes Na Arquidiocese Onde a gente trabalha essas questões Não só A música Instrumento Voz em si Mas através do Ministério das Artes Nós temos as nossas expressões artísticas Então teatro Dança Artes plásticas Isso é muito bonito São maneiras São artifícios Que Deus utiliza Pra que as pessoas Venham Ao encontro dele Eu sempre acho Deus Deus está no belo E a arte Quando é bela Deus está ali O artifício Que ele usou Pra que eu estivesse Nessa caminhada Foi a música Foi pela música Sabe Eu sou músico Na minha essência Então Estar nessa caminhada E ter o dom da música E é um dom Que a gente precisa sempre Desenvolver Não pode ficar estagnado Então o Rodrigo Quando começou Lá em 98 99 Pra agora Outra a gente precisa Sim Vimos na foto Vimos nas fotos A gente muda Que legal amigo Que legal Tu sabes que aqui no programa Oficina da Música Nós temos um quadro Chamado Oficina do Coração Que é um carinho Que a gente quer fazer no teu coração Meu Deus Lá vem Ele é assim gente Tu aceita ou não aceita? Eu tô aqui Não tô? Tá Então vamos lá Tá preparado? Não Nunca se dá Como é que a gente vai se preparar Pra aquilo que a gente não sabe o que vem? É Ainda mais vindo de mim Então vai Meu Deus Mas vai lá Vamos lá Solta Alisson Primeiro vídeo Boa noite Boa noite Jardel Boa noite Rodrigo Tudo bem? Aqui é o Felipe Tô aqui nessa Essa pequena gravação Querendo Expressar o meu carinho Meu amor Pelo Rodrigo Pelo Negão Dessa grande amiga Que eu tenho O Círio está aqui comigo Como ele chama O afiliadinho dele Irmão Que tu possa Ter a certeza De que Meu carinho por ti É muito grande Né? Eu tenho um grande amor Um grande carinho Um grande respeito por ti Posso te sempre contar comigo Tu sabe disso E que nós possamos Cada vez mais Crescer na fé Crescer no amor Crescer no carinho E Sempre tá Junto aí Pra todos os momentos Bons e ruins Tá? Um beijão meu amigo Deus te abençoe E eu te amo meu querido Se lhes também O Felipe é uma benção de Deus Assim Nas nossas vidas Assim O Felipe A Ana O Sirius Que é o nosso afiliado Assim Sabe É É muito importante a gente saber Que nós temos pessoas Que Que gostam da gente Que rezam Pela gente Sabe E que desejam Assim O nosso bem Em um mundo Onde a gente vê Assim Tantas desavenças Tantas coisas Que não vão Ao encontro de Deus A gente ainda sabe Que a gente pode contar Com pessoas verdadeiras Amigos verdadeiros E o Felipe E a Ana São pessoas assim Maravilhosas Na nossa vida E pessoas Que Deus Uniu mais Um artifício De Deus Pra que nós Estivéssemos perto Dessas pessoas Então Amo muito eles Assim De paixão Assim mesmo Eu sou apaixonado Por eles Eles sabem disso Então dá um Negocinho aqui Deu um quentinho Agora Tem mais Então Vamos lá Solta aí Alisson Oi gente Oi Jardel Oi amigo Tudo bom com vocês Primeiro eu quero dizer Que eu estou muito feliz Em poder estar aqui E compartilhar mais um capítulo Nessa nossa história De amizade Nessa nossa história De vida Nego Quero dizer o quanto Eu sou feliz Em poder te chamar De amigo Em poder te ter Do meu lado Em poder Dividir a vida contigo Compartilhar os meus momentos Bons Os meus momentos ruins O quanto eu sou orgulhosa Em poder te chamar De amigo Do profissional Que você é Do homem Que você é O quanto eu tenho orgulho Dessa amizade Que a gente constrói Ao longo do tempo Há mais de anos E que se Deus quiser A gente vai construir Por muito mais tempo Agradeço a Deus Por ter cruzado Os nossos caminhos E ter construído Esse laço de amizade Espero que Com o nascimento Do menino Jesus A nossa amizade Possa mais uma vez Se renovar E que a gente possa Ter muita felicidade Muita paz Muita saúde Muita prosperidade Nos nossos caminhos Um beijo amigo Te amo Conta comigo Linda Fofa Ana Acabei de falar Dânio e do Felipe São maravilhosas Gente Maravilhosas E a Ana falou algo assim Tem amizades e amizades Que elas se constroem Ao longo do tempo Então nós já temos Uma amizade De muitos anos Mesmo Isso só Confirma O amor Que a gente sente Por esses amigos Maravilhosos Que estão do nosso lado Independente dos momentos Amizade é isso A gente está ali Do lado Dessas pessoas Independente do momento Independente do tempo Então eu sou Apaixonado Obrigado gente Vocês são maravilhosos Amo vocês Epa Quer mais? Não Tem mais? Ah sempre tem né Amor Sempre tem Sempre tem muito amor Para dar Bora? Bora Vamos lá Solta o próximo Alisson Oi pessoa bonita Tudo bem? Tio Del Um beijo no teu coração Irmão Que alegria participar com vocês Desse programa Certo O Rodrigo É uma pessoa Com a qual eu sirvo Nos últimos 20 anos Não só com a música Mas em diversas outras Atividades da igreja É um cara que a primeira vista É um cara durão Mas na verdade Ele é um Ele é um menino Tem o coração mole É um guri chorão E é um cara que eu amo De coração É um grande amigo Que a vida Deus cruzou Os nossos caminhos E eu louvo E bendigo a Deus Por essa amizade Certo? Nesses anos aí De serviço Que venham mais 20 Pela frente Amém? Um beijo no coração De vocês Tia Dani Deixou um beijo Aqui no nosso Presépio Feliz Natal Gente, o Gustavo É um espetáculo Gente São mais de 20 anos De amizade Mais de 20 anos De carinho De cumplicidade E o Gustavo Ele é É um dos amigos Assim Que mais toca Meu coração Porque a amizade Não é só O passar a mão Na cabeça Tudo Que eu preciso Seja de conselho Lucidez Assim na minha vida Eu converso muito Com o Gustavo Sabe? E sempre tenho No Gustavo Uma segurança Nesse sentido Então Tanto ele Quanto toda A família dele São pessoas Maravilhosas Mas o Gustavo É excepcional Na minha vida Nós somos Amigos de longa data Servimos juntos No mesmo grupo De oração É um irmão É um irmão Que a vida me deu Dá licença Posso falar com ele Agora Oi pessoa bonita Viu que ele começou O vídeo Pessoa bonita Tio Del Ele me chama de Tio Del E eu não chamo ele De Gustavo Chamo ele de Estopa O apelido dele é Estopa Chamo ele de Estopa Adoro os apelidos Estopa Dani Vocês sabem Que eu amo vocês Vocês sabem Quanto eu amo vocês Assim Vocês são um casal Muito, muito especial Para mim E Danadinho Pegou o trompete E ficou tocando Outro dia No mês passado O Davi Cidade Esteve aqui Da banda Carapéva Foi indicação Do Estopa 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 Um dia Tocassem a trompete Aqui Vai ser legal Contado E o Estopa É bem isso Ele até estava Bem dócil Pois é Estopa Estopa Com palavras Tão Amáveis Amáveis A Faveis. A Faveis. Ai, te deu. A Dani deixou um recadinho. Não é assim, não? Não é assim. Ele não é assim. Ele dá um pum. Não é? Ele não é assim. Eu amo ele. Ele é aquele tipo de amigo que... Ele vem? Ele vem com tudo. Já entendi que eu errei. Não precisa repetir. Ele vai e repete. Eu te amo, tá, amigo? Dani, beijo também para ti. Vem tocar outro dia aqui. E aí, amigo, está gostando? Estou, estou gostando. Acabou? Não, não acabou. Não acabou. Tem mais. Mas nós vamos deixar para o próximo bloco. A gente continua o quadro Oficina do Coração no próximo bloco. Pode ser? Pode ser. Porque eu quero que tu prepare uma música para a gente ir para o intervalo. Está certo. Mas eu vou falar dos nossos patrocinadores que a gente tem que faturar. A gente precisa faturar. Então, faltou alguma coisa na tua casa? Na minha casa? Mas pensa. Qualquer coisa. Qualquer mesmo. Tipo, desde o trapete até decoração. Qualquer coisa. Jardinagem. Tem cílios para a cozinha. Sabe onde é que tu vai encontrar? Onde? Atacado Nova... Gente, eu estou ficando muito bom. Atacado Nova Era tem de tudo. Sabia, Rodrigo? Negão. Sabia, Negão? Eu estou agoniado? Não é o Rodrigo? Negão. No Atacado Nova Era, cara. Tu vai lá. Tu vai achar de tudo que tu precisar. Ah, eu quero comprar um espelho, né? Eu vou no outro dia falar que ele é um espelho dos pés e da cabeça. Lá tem. Ah, eu quero comprar alguma coisa para decoração. Lá tem. Tudo no Atacado Nova Era tem. Sério. Vai lá. E você, pessoa bonita, pode ir no Atacado Nova Era. Qualidade, variedade, preço bom e um excelente atendimento. Então, Atacado Nova Era, tá bom? Deixa eu também mandar um beijo para Nova Era, né? Para o Jefferson, para a Tati, Pedro Henrique, que também são nossos patrocinadores. Nova Era. O novo conceito em contabilidade. Na Nova Era, a gente não cuida só de números. Cuidamos dos seus sonhos. Nova Era. Contabilidade. Vamos, Ikenegão, agora? Vou pegar o gancho do Gustavo, né? Que ele fez um trompete ali. Anoiteceu, o sino gemeu, e a gente ficou feliz a rezar, Papai Noel. Vê se você tem a felicidade pra você me dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. E agora? Vem assim, felicidade. Eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. Anoiteceu, o sino gemeu, e a gente ficou feliz a rezar, Papai Noel. Vê se você tem... Programa Oficina da Música Sua vida financeira está organizada? Saiba que na Novak Contabilidade podemos fazer isso para você e para a sua empresa. Aqui não cuidamos somente de números, mas de sonhos. Venha para a Novak. O novo conceito em contabilidade. Atacado Nova Era. Qualidade, variedade, bom atendimento e o melhor preço para você. Aqui no Atacado Nova Era, você encontra de tudo. Variedade, qualidade e o preço, ó, é para você. Pessoa bonita é uma loucura. Tem muita coisa para a sua casa, aqui. Material escolar? Aqui tem. Quer presentear uma criança? Aqui tem. Tem até para o seu pet. E atendimento de qualidade, aqui também tem. Atacado Nova Era. Programa Oficina da Música Estamos de volta, pessoa bonita, com o programa Oficina da Música, aqui na Primeira TV, também no meu canal no YouTube e no Spotify. Programa especial de Natal, com ele, nosso querido Rodrigo Souza, meu amigo Negão. E aí, Negão? Gostando? Maravilhoso, incrível, muito bom, Jardão. Não era para ter vindo antes? Sim, sim. Ah, então, visse, é. Agora, quando eu te chamar, tu vai voltar outra vez, tá? Deixa eu me convidar, né? Tá, deixa eu trazer os teus alunos. Sim. Porque eu mandei mensagem para ti, tem as crianças, alô, tem as crianças para vir para a Oficina da Música Kids e tu não me mandasse. Tá. Vamos marcar. Tá, ano que vem, em outubro. Sim, perfeito. Ou a Oficina da Música Kids sair para as crianças. Estaremos aí, vamos lá. Amigo, não acabou o quadro Oficina do Coração. Ô, Jesus. Não, não tem mais. E sem solinho, porque a gente não vai começar a chorar. Vamos lá, Alisson, tem mais vídeos, né? Solta aí. Fala, pessoa bonita. Jardel, é um prazer estar participando aqui da Oficina da Música, ainda mais nesse episódio totalmente especial, né? Principalmente para mim. Mas, então, vamos lá. Como falar, né? Desse homem tão incrível, tão especial que Deus colocou na minha vida para ser meu parceiro e que me faz feliz a cada dia. E, meu bem, eu queria te agradecer por ser essa pessoa incrível, por estar do meu lado todos os dias. E dizer que eu tenho muito orgulho de ti, te admiro muito. E eu sou muito grata por poder te ver aí brilhando nos palcos da vida e colocando o teu dom a serviço, que é o que tu tens feito de melhor. Tá bom? Um beijo da tua princesa. Eu te amo muito. E eu estou aqui sempre contigo e por ti. Tá bom? Agora aproveita e faz bonito aí, porque tu és o cara. O que eu vou falar? Não sei. A noiva é tu? Não é noiva, não. Não é noiva ainda, calma. Calma, em agosto. Não antecipa as coisas. Em agosto de 2023, mano. Não antecipa. Fala pra ela. O que eu vou falar? O que eu vou falar? É o ensaio já para o que tu vai falar em agosto. Olha, esse ensaio, até lá. Mas a Mariana é... Tem sido o meu sol, tem sido a minha luz, ela tem sido... Mais do que eu mereço. Deus é maravilhoso em tudo aquilo que ele faz, né? E se ele me deu a chance de ter a Mariana na minha vida, para que eu me tornasse uma pessoa melhor, porque eu me torno melhor por causa dela. Eu me torno melhor por ela. Eu me torno, tento me tornar melhor para ela. em tudo, em tudo aquilo que a gente conversa, em todos os nossos planos. A gente tem passado por bastante tribulação enquanto casal, mas a gente tem tentado se fortalecer juntos, né? Unidos ali. Então, o que eu tenho só para dizer para ela, assim, é que muito obrigado. Muito obrigado por essa pessoa maravilhosa que tu és e por me dar a chance, a oportunidade de tentar te fazer feliz todos os dias. e que a gente construa uma vida juntos, uma vida muito linda, conforme a gente sempre tem conversado, sempre tem partilhado um para o outro, tendo sempre Deus no nosso meio, porque Ele é a nossa fortaleza em tudo aquilo que a gente vai fazer. Então, obrigado, te amo demais, demais, assim como eu mandei a mensagem para ti hoje, quando eu estava vindo para cá, né? Te amo, te amo, te amo. Ah, ela é linda, né? Sim. Eu vejo a Mária assim, ao teu lado, eu vejo ela sendo o teu alicerce. Eu vejo ela como uma mulher muito forte, muito firme ao teu lado. Eu vejo a Mária assim, contigo, aqui, sabe? Vai aqui, Rodrigo, aqui, ó. Acho que ela é muito teu porto seguro. Eu vejo ela como muito porto seguro teu, assim. Sim, ela é demais, assim, demais em tudo aquilo que a gente faz, assim. Ela tem me dado essa segurança. A gente precisa, né, Jardel? Dessa segurança, assim, na vida. E ela tem me dado esse suporte, essa segurança, você sabe? Então, nossa. Ah, e Mari, obrigado, né? Tu és uma fofa comigo, aí ela não é pouco seguro. Comigo ela é uma fofa, uma querida, uma... É tão bom encontrá-la. Pena que a gente se encontra poucas vezes, muito poucas vezes. Vamos promover mais encontros. Por favor, né, Rodrigo? Na lista do casamento, a primeira lista que a gente fez do casamento, né? Quando eu vim casar, teu nome tava lá, já. Tava? Porque tiraram? Não, tava, está, né, gente? Ah, que susto! Ia acabar o programa agora. Não, tá lá, já, assim. Eu vejo uma pessoa que a gente não pode deixar de convidar. Jardel. Porque já sabe que eu vou ser o último a sair da festa. Evidente, né? Então, já tá lá. Vou ser o último a sair. Gente, mas eu não tô certo. Não, eu tô falando aqui, tô deixando registrado. É, tá gravado no meu YouTube, agora tá trazendo. Tá, tá registrado. Bom, não é... Eu me arrumo, gente, eu demoro pra me arrumar. Aí eu vou me arrumar todo, botar aquela beca toda. Pra ficar pouco tempo, eu quero ser o último a sair. Não é assim? É isso aí, início ao fim. É, e ainda aproveito pra estar com os noivos. É assim mesmo. Mari, obrigado, sua linda. Beijo, te adoro, viu? Tu acha que acabou? Não acabou, irmão. Tem mais. Eu vim pra cá pra tocar. É pra chorar, Jardel. Mas é bom, não é bom mexer no coração, esse carinho no coração. É maravilhoso, é maravilhoso a gente sentir. E tu merece, tu merece. A gente tava guardando isso pra ti um tempão, tu que novinha. Esse giro já tava quase mofando. Vamos lá, tem mais, tem mais. Solta aí, Alisson. Oi, pessoal. Eu não tenho palavras pra dizer o quanto eu amo esse meu irmão. É, essa pessoinha gostosa, sorridente, prestativa, comunicadora. Ele adora ajudar as pessoas. É um irmão assim maravilhoso. Que eu amo de paixão. Nos conhecemos quando ele era quase que um adolescente, mas desde então a gente não se desgruda. Ele tá sempre presente quando pode, tá sempre presente com a gente, sempre quando não pode tá ligando, tá perguntando como é que estão. Tá uma pessoa maravilhosa, um coração muito grande. E eu só tenho a agradecer a Deus por ser tua irmã, meu amor. A mana te ama muito. E te deseja tudo, tudo, tudo de bom. Tudo que tu possa alcançar. E Deus lá em cima, ele tá vendo. O que a gente faz aqui, né? E com certeza ele tá vendo o que tu tá fazendo por todos ao teu redor. Te amo muito, meu irmão. Beijo. Fofa. A Ana Lúcia é minha irmã maravilhosa. Eu tenho duas irmãs. A Ana Lúcia e a Cláudia. A Ana Lúcia é a mais experiente, a mais velha. E ela falou ali, né, que a gente se conheceu quando eu já era quase um adolescente, né? Eu tenho um irmão por parte da minha mãe. E mais quatro irmãos por parte do meu pai. Fora um irmão que já está com o Senhor, assim. E eu sou totalmente apaixonado pelos meus irmãos. Totalmente apaixonado, assim. Amo eles, assim, loucamente. E a gente não consegue só não estar mais juntos, assim. Às vezes é por conta do dia a dia, né? Mas como é bom a gente saber que nós temos, na nossa família, né? Uma família que não entra em conflito, uma família que conversa. E sempre que preciso de alguma coisa, eu sento com a minha irmã, com as minhas irmãs, a gente conversa. Muitas das minhas conquistas eu tenho partilhado com elas. E vejo, assim, sabe? Um incentivo que a gente tem ali dentro do seio da família. E isso, para mim, é muito importante. Muito importante. Então, Ana Lúcia, obrigado. Eu te amo loucamente, assim como todos os meus irmãos. E agradeço muito a Deus por esse encontro que nós temos sempre. Obrigado. Gostou, irmão? Bom? Bom. É bom, não é? É muito bom. É, sobre isso. E aí, o mais legal é o seguinte, que isso vai estar para sempre agora no meu canal no YouTube. Enquanto ficar com saudade e tudo, né? Eu vou lá, vou dar uma olhada. Vai ser, ó, tu fala, você que me ama. Vai cá agora, também está se brigando comigo. Aqui, ó, tem registro. O negócio, olha só. Tu tem um vício. Não é o do chá e é o da bolacha, né? Não é o do chá. É, tem outro. Tem outro vício. Se eu te convidar agora para a gente descer aqui do estúdio, entrar no meu carro e começar a dirigir, tu já dorme. O que que parece que tu não pode entrar em nenhum carro que tu dorme? Ai, ai, não. Não sei, né? O que é que é isso? Não sei. Acho que é coisa de infância. Chegava, entrava no ônibus, vinha da escola, já era. Dormia. Mas, assim, me falaram que, assim, tu entras num carro quando tem uma galera... Quando eu não estou dirigindo, tá, gente? É, quando ela está dirigindo, só que faltava, né? Vamos deixar claro aqui. Quando eu estou dirigindo, está tudo certo, tá bom? Sou bem responsável, tá? Mas, se não está dirigindo, pode estar uma galera no carro fazendo bagunça e tu está dormindo. Dormindo na hora. Dormindo. O que que é? Como assim? Tu dorme bem? Tu dorme, assim, quando não está no carro? Eu durmo, durmo bem. Durmo bem, durmo bem. Durmo, geralmente, assim, mais tarde, assim, da noite. Eu gosto do ar da madrugada, né? A gente, assim, não adianta. Eu gosto, assim, do ar da madrugada. A gente não consegue dormir cedo. Eu durmo bem, assim. Mas, chegou no carro. Não sei, eu acho que a gente chega, assim, não tem aquele compromisso de dirigir. Então, a gente... Mas, tu nunca pensou que as pessoas ali querem conversar contigo? Nunca passou pela tua cabeça, isso, assim? Ah, a gente estava conversando antes, né? Então, deixa eu ver o meu momento. Deixa eu ver o meu momento. Meu Deus, é sério, se alguém dá uma carona para ti. Vai de carona comigo, Rodrigo, né? Aí, tu chega, tu entra e tu dorme e a pessoa... Depende do horário. Vai depender do horário, né? Como assim? Ah, depende do horário, depende do que a gente for fazer, né? Se a gente teve muita atividade... Não, me falaram que tu entra no carro e tu já dorme. Não, aí também é demais. É. Também é demais. O pessoal potencializa muito as coisas, tá, gente? Não pode potencializar tanto assim. Não. Depende do horário. Ah, fita. É, isso aí. Fake. É fake news, tá? Tem uma parcela, uma porcentagem de verdade nisso. Em real. De 99%. Mas ainda tem 1%. É uma parcela, sim. Tem 1%. Ainda tem 1%. Tem 1%. Mas eu durmo, gente. É um caso sério. Amigo, como é que está a tua vida hoje? Muita aula? Aula. Aula. Ainda temos... Porque tem a renovação, mas tem o teu trabalho também. Graças a Deus que os meus alunos, assim, eles entendem a minha missão na igreja, entendem, porque às vezes eu tenho que viajar, assim, no meio da semana, ou eu tenho que ir em uma cidade para resolver alguma coisa. Então, graças a Deus que os meus alunos entendem. Eu compenso as aulas depois, tá, gente? Simplesmente não deixo eles assim, mas compensa as aulas depois, ou a gente repõe, enfim. Mas é uma vida bastante intensa, de aulas, né? Graças a Deus. Que a música é muito presente na minha vida, então dou aula, sim, durante toda a semana. E eu só dou aula em paróquia. Só dou aula em paróquia. Hoje eu já não dou mais aulas particulares. Só dou aula em paróquia. Todos os dias eu estou numa paróquia diferente. São paróquias fixas, né? Mais uma paróquia diferente. Só dou aula em paróquia. Para ficar mais perto do Senhor. Quando eu quero, pego, desço, vou ali na igreja, já estou pertinho dele. Então, sou apaixonado pelo que eu faço. Sendo aula de canto, sendo aula de violão, sendo aula de teclado, sou apaixonado por o que eu faço. Amo de paixão mesmo, sim, sabe? A gente sabe que é um leão por dia. Sim. Um não, né? Ou vários, né? Qual é o coisa de leão? Como é que se fala? Coletivo de leão. O quê? Qual é o coletivo de leão que falaram o quê? Falaram aí que eu ouvi. Qual é o coletivo de manada? Manada? Não é manada? Matilha? Não sei. Qual é o coletivo de leão? Mas não é só um leão, não, amigo. É vários, assim. São vários. Uma quadrilha de leão. São vários, assim. Vários, vários, vários. Porque a gente não para, não dá para parar. A gente tem que estar sempre correndo atrás de aluno, mostrando o trabalho, trazendo coisas novas. Então, a gente precisa ficar sempre nessa. Sempre, sempre, sempre. Mas é maravilhoso. Maravilhoso, assim. Sou apaixonado pelo que eu faço. Alcateia. Arraia Minha Produção. Veio, né? Gente, é no ponto que vi... Alcateia. Alcateia, não é quadrilha. É Alcateia. Alcateia. Então, são algumas. Alcateias. Alcateia. Gente, vamos voltar para a nossa linguagem. É. Amigo, gostou do quadro Oficina do Coração? Incrível. Mas agora chegou a hora do outro quadro. Tem outro? Tem. Temos outro? Tem. Está afim? Vamos lá. De dar uma rapidinha com o Jardel Antunes? Isso, Jardel. É o nome do quadro. Rapidinha com o Jardel Antunes. Vai, vamos lá. Bora? Bora. Que vier na cabeça. Ixi. Vamos. Rápido. Tá. Um lugar? Casa. Um lugar que tu quer conhecer? Paris. Uma comida? Todas. Adoro comida. Adoro cozinhar, gente. Tu cozinha bem? Adoro cozinhar. Você é de cozinhar bem, amigo. Tu perguntar para a pessoa que cozinha, se ela cozinha bem, ela nunca vai dizer para ti que sim. Vai perguntar para as pessoas que comem a comida dela. Não, já perguntei algumas vezes. As pessoas dizem que cozinha bem. Mas, olha, eu não passo vergonha. É, então me convida um dia para jantar lá. Tá bom, não faço vergonha. Eu adoro ser convidado para jantar, gente. É sério, me convida sempre. Mas eu gosto, eu gosto de cozinhar bastante, eu gosto. O que tu não come de jeito nenhum. Vou no menos ali, agradável. Chuchu, não vejo graça nenhuma, tadinho. Tu gosta de rabada. Olha. Mocotó. Dobradinha. Dobradinha eu como, mas eu só como quando a minha mãe faz. Viu só, gente. Então, não é tudo, tudo, tudo. Eu não como dobradinha, mocotó e rabada. Não como. Quando a minha mãe faz, sim. Aí fica aqui, agora no meu ponto, o berrã no meu ponto. Não gosto, gente. Não gosto disso. Não. Tu gosta mais ou menos. Vixe. Vixe, amigo. Porque não é em todo lugar. Dependendo da comida, não é em todo lugar que a gente vai comer. São comidas mais pesadas, mais fortes. Depende. Não gosto de comer em casa. Porque daí a gente se... Não sei. Comete ali o pecadinho da gula. Não, não sei. Isso eu posso nem fora de casa, nem em casa. Eu não como essas coisas aí. Por exemplo, eu adoro uma feijoada. Ah, eu adoro também. Adoro uma feijoada. Uma feijoada, a gente come uma feijoada no sábado, para descansar no domingo. Credo. Eu como no sábado para já repetir do sábado da noite. Porque a feijoada, tu não vai fazer a feijoada assim, pelo menos lá em casa. Eu não faço a feijoada só para comer no almoço. É o dia da feijoada. Ah, o dia inteiro. A feijoada é o dia todo, é? Entende? É o dia da feijoada. Então, você convida o amigo. O amigo chega às nove, dez horas da manhã em casa. Você fica aquele dia inteiro. Ah, o aniversário do Giovanni fez a feijoada. É uma delícia. Está comendo a feijoada. Então, por isso. Vamos continuar aqui rapidinho. Vamos lá. Um estilo de música. Pop. Um ídolo. Jesus Cristo. Não com essa conotação de ídolo, mas... Família. Uma grandeza. Deus. Acima de tudo. Programa Oficina da Música. Jardel Antunes. Meu querido. Eu sou bonita. Eu sou bonita. Ah, irmão. Senhor. Sabes que eu te adoro, não é? É sério. Você é... Tá, Carlinhos? Já entendi. Fiquei dizendo que tem que acabar rachando. Sério. Volta? Volto. Volto. Convida que eu volto. Sim. Convida não. Intima. Convida que eu volto, sim. Obrigado. Obrigado. A pessoa que tem que agradecer a tua persistência, tá? Para que eu estivesse aqui, né? Nesse programa maravilhoso e para atestar a pessoa que tu és, as tuas conquistas, se... O sonho da minha vida é ser pai. E se Deus me desse a graça de ser pai... Mas vou estar no nome de Jardel. Calma. Um dia meus filhos perguntarem... Pai, o que é alegria para ti? Eu vou explicar para eles que a personificação da palavra alegria é Jardel Antunes. Porque tu és uma pessoa, assim, que, onde chega, transforma tudo à volta. Tu pode estar, assim, com o coração triste. Porque eu já te vi com o coração triste, sabe? Mas o que chega para as pessoas, por primeiro, é a tua alegria, aquilo que tu promove na vida das pessoas. Então, eu não conheço uma pessoa que não te ame. Todas as pessoas te adoram, porque tu és uma pessoa extremamente generosa, feliz, alegre, sabe? Então, são os artifícios que Deus usa para a nossa vida. E eu tenho certeza que Deus sempre abre um sorriso largo. Porque tu está no meio da gente. Cuidando para que o nosso coração esteja sempre feliz, alegre. Então, tudo isso aqui é por ti, é para ti. Se eu estou aqui hoje, não é por aparecer em um programa de TV, mas para estar do teu lado, nesse sonho que Deus tem muito mais para te dar. Pode ter essa certeza. Então, obrigado, querido. Eu te amo, sim, de paixão. Então, isso é Natal. Isso é Natal. Isso é Natal. Isso é Natal. Feliz Natal para você, pessoa bonita. Feliz Natal. Deus te abençoe. Grandemente. A todos nós, a todos vocês. Feliz Natal. Feliz Natal, pessoal. Agora eu fiquei com a voz aqui, com a voz travada aqui. Guri, acabou com o meu programa, que eu não consigo agora falar direito. Pessoa bonita, te amo. Feliz Natal. Isso aqui é Natal, cara. Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala para a pessoa do seu lado aquilo que está no teu coração, como ele fez agora. Isso é Natal. Feliz Natal. Coisa mais linda. Próxima quarta, a gente está aqui, se o bom Deus quiser, claro que ele quer. E obrigado, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Obrigado. Dá like, comenta, compartilha. Feliz Natal. Feliz Natal. Rodrigo Souza. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, um pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa, Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, noite feliz, eis que no ar vem cantar, aos pastores seus anjos no céu, Anunciando a chegada de Deus, de Jesus salvador, de Jesus salvador. Feliz Natal, pessoal bonita! Uh!